Opa, no Gangnam Style Gangnam Style E aí galera, chegando agora pra mega apresentação com o Diamante Marcelo Teixeira Diretamente de Fortaleza, vocês não perdem por esperar Marcelo Teixeira é o Diamante, você também será um Eu gostaria que vocês me ajudassem a receber, ok? Marcelo Teixeira, o Segundo Diamante do Brasil! Obrigado Simão, obrigado a todos vocês que estão aqui hoje à noite Quem já teve a oportunidade aqui, por favor, levante a mão Conheceu os nossos produtos, que já conheceu Já usou, ou está vendendo, que já conheceu Todos aqui eu tenho certeza que são unânimes em falar que os produtos têm qualidade, não é verdade? Quem é Cláudio Esquecola? Diretor hoje, né? Diretor-geral da Belcorp Brasil Ele era diretor da Natura Ele tinha mais de 10 anos Agora me diga que o diretor de uma empresa boa, grande, que fatura milhões, aceitou o convite de uma empresa que estava entrando Será que ele é louco? Ou ele sabe o que está fazendo? Deve saber, né? Com muitas confianças que eu tive O próximo, Luciano Linardi, diretor comercial da Belcorp Brasil Ele era diretor comercial do Nordeste, tá? Para fazer o meu trabalho Porque o que eles disseram é lei Então ele sabe fazer as melhores promoções Vocês sabem que nós temos outubro, novembro e dezembro As melhores promoções do ano Ele é o clima-bã internacional de venda direta, pessoal E, esse momento é muito importante, eu quero chamar aqui, Simão Júnior Olá, Simão Gente, um salve de palmas para o Marcelo Obrigado, meu irmão Algumas pessoas me perguntam Por que é que eu sou tão animado assim? Digo pra notar, né? Eu sou um pouco animado Não só E a resposta é Não só pelas coisas que já vêm acontecendo no nosso negócio Na Belcorp Mas, principalmente, pela visão E pela perspectiva que a gente tem de futuro Ok? E o que me faz ficar animado e ter entusiasmo É saber que não só eu Mas como todas as pessoas que eu confundei nesse negócio Vão bater as suas metas e realizar os seus sonhos Ok? Então, gente Eu queria chamar agora aqui à frente Aquelas pessoas que se qualificaram De bronze a ouro Ok? Então, pode vir Vamos falar uma coisa Que acreditaram na empresa Ok? E nem todos os momentos Talvez a maioria dos momentos Não foram momentos fáceis E eu estou muito feliz Porque está na Belcorp Eu sou bronze E se tudo der certo Se eu conseguir bater as mesmas Eu vou sempre cantar nesse mês Achei uma oportunidade muito interessante Acreditei na empresa E hoje em dia Eu sou prata na empresa E com muitos perspectivos Porque eu sou apaixonada pela obra E eu baixei o nível de ouro E hoje eu me encontro como bronze Próximo mês Se Deus quiser empresário Assim Pode passar Salve e palma E eu me qualifiquei a ouro Tá certo? E espero que você também Esteja aqui Tá certo? Para nós podermos também te ver Neste Assim como nós Ok? Neste local Tá certo? Obrigado Show de bola Obrigado a todos Podem se assentar Me ajudem a receber O primeiro empresário da minha rede Lá em Fortaleza Rafael Gomes Então tão bom quanto você ganhar Como você conquistar É você poder trazer os seus amigos juntos Quando eu quiser falar Que o produto original A preço da concorrência Três catálogos Para você trabalhar A força do catálogo É muito grande Eu falei Não foi passando De continuar No seu escritório Os caras Eu estou dentro Eu me cadastroi Outros Até me faz um dos Os caras me cadastroi Os caras me cadastroi Com o Simão Que era do cara lá da Bahia Foi? E tiveram o direito dele Aí gente É assim Hoje em dia Minha esposa Eu já estou com Três meses nesse negócio A coisa que tem Porque ele A minha esposa Esse mês que passou agora Ela faz a parte da venda Eu nunca vendi um produto Até hoje Exposto nessa parte da venda Mês passado Nós passamos três pedidos Em torno de 500 reais Cada um Três ativos Três ativos Num mês Porque a rotatividade De produto é grande A venda é muito fácil O produto vai se vender Por si só O produto é excelente Eu tenho a agradecer Primeiramente a Deus Que está aqui hoje Com vocês A compartilhão E agradecer a ele Esse cara que eu conheço Desde o tempo Que é o Francisco Simão Jun E mostrou essa oportunidade De negócio E é assim O lema da Belbosa Não paramos Não paramos nunca E esse negócio A gente fez Para passar muito tempo Beleza? Legal, gente Então Eu queria que vocês Me ajudassem a receber O segundo empresário De Sobral Alan Linhares Gente Aqui é o Alan, tá? O Alan vai falar um pouco mais Para vocês Mas eu quero dizer Uma coisa para vocês Quem conhece sabe Eu falei até com o Marcelo Não é, Marcelo? Hoje Se eu bater esse diamante Se eu bater esse diamante Quando eu bater diamante Se o Alan Não tivesse tido Resultado Com marketing multinível Ok? Para mim Eu só teria feito A metade do trabalho Quem conhece a história Sabe Eu olhei para ele Na nossa primeira oportunidade Multinível E disse Você vai ganhar dinheiro Foi Passou Cinco, seis meses Bateu na trave, né? Mas acreditou Ok? E recentemente Ele ligou para mim E disse Simão Você disse Que eu ia ganhar dinheiro E eu estou ganhando dinheiro Eu conheci a empresa Já em julho 15 de julho Eu vim de Massapeio Fui para a casa do Simão Simão estava fazendo a apresentação Da outra pessoa Aí eu sentei lá O seu pai e tal Eu tenho uma empresa Que você vai ganhar dinheiro Aí eu disse Não, cara Não quero saber de empresa não Aí O que é? Apesar de vender o que? Você vai vender Vai vender batom Maquiagem Não é que é isso, irmão? Vai querer Que eu venda maquiagem E batom Para os Estados Unidos Não é que é dinheiro Não é que você fez o colométrico É porque ele dá Então vocês que conhecem Já trabalham com o colométrico Já Então acreditem Trabalhem Eu estou focado Vou bater diamante E vou ganhar viagem E ninguém vai me segurar Gente Então vocês estão vendo, né? Vocês viram algum palestrante Falando aqui? O Alan Mostrando o plano É show de bola E eu quero dizer Para vocês Do mesmo jeito Que eu falei Para o Alan E para o Rafael Todos vocês Vão ganhar Dinheiro Se vão ficar Rindo ou não Isso é uma coisa Que compete A competência De vocês Mas na Belpop Todos vocês Vão ganhar Dinheiro Gente Você só precisa Acreditar Acredite No seu som Simão O nosso Empresário Bela de Sobral É um orgulho Fazer parte Da Belpop Porque ela consegue Seguir Além da gente Não conseguir Abrir De campanha É um orgulho É um orgulho É um orgulho Porque o homem É diferente Da mulher O homem Ele se arrisca logo Ele vai A mulher Que segura Você estava Me falando Simão Quando começou Ele me deixou Ele para E realmente A amiga Não deixa E esse trabalho Só está Começando E os parabéns Dele Do novo Catamar Pérola E eu gostaria Que ele me explicasse Diga seu nome Diga seu cargo Show de bola Vou sintetizar Aqui né Para a gente Ser bem breve Gente Conheci a Belpop Através Da internet Não conheço O meu papo assinador Aloysio No final da venda A gente vai estar Dando um recalhão Para você Viu Aloysio Que vocês Deçam salve E palmas para ela Não Eu disse que era Eu ia mirar o esmeralda Para bater o pé No outro passo Bati o pé Agora eu vou Mirar o esmeralda E vou bater No outro passo Então gente Passa aqui a palavra Para o nosso diamante E antes Vamos Brincar No outro passo Gente Boa noite a todos Ok? Então eu queria mandar Um recado agora Para o meu Patrocinador Que é a pessoa Que me apresentou Essa oportunidade O nome dele é Aloysio Borges E a Anny Borges Não é isso Marcel? Lá de Salvador Bahia Eu quero dizer Para você Aloysio E para todas as pessoas Da sua rede Que a sua E para todas as pessoas Então eu vou dizer